A falta de fiscalização nas calçadas tem prejudicado e muito pessoal os pedestres e moradores aqui de Arasatuba. Os cadeirantes são os que mais sofrem com a falta de condições adequadas para circular na cidade. A arborização das cidades é fundamental na qualidade de vida das pessoas. Ela contribui na melhora da ventilação e também aumenta a sombra, mantendo as temperaturas mais amenas. Muitas dessas árvores são plantadas nas entradas de casas e condomínios e ajudam a deixar os locais ainda mais bonitos. Mas a falta de fiscalização das calçadas pela prefeitura de Arasatuba vem trazendo muitas dificuldades para quem anda pelas ruas. A situação ainda se torna mais grave em locais como esse, em que as árvores acabam destruindo o piso. Pode tropecar aí, torcer o pé, machucar. Não tem condições de andar. Já aconteceu de você tropeçar muitas vezes? Muitas, muitas vezes. Se a situação está difícil para os pedestres, imagine para quem é cadeirante. Quando eu venho para o centro da cidade, eu sempre venho com um amigo para me ajudar a locomover a cadeira, porque sozinha não dá. Tenho que competir com os carros na rua, porque a calçada não é segura. Eu vejo que é uma falta de respeito com os deficientes. Não só para mim, como também os idosos, que podem até tropeçar e cair. Os imóveis também podem sofrer com essas rachaduras e com a falta de manutenção. Por exemplo, a gente pode verificar que atrás de você mesmo, ela já ocasionou uma fissura nessa muretinha que está fazendo o empreendimento aqui. Se caso fosse um muro, provavelmente ela teria rachado o muro fora a fora. Ela está mal posicionada, ela está muito próximo ao centro da calçada ou próximo ao muro de alguma residência ou de algum comércio. Então ela causa os mesmos danos, tanto na parede da residência ou do comércio, quanto na calçada. Mas é possível manter a qualidade de arborização na cidade com cuidados no plantio. A lei de arborização urbana, ela fala que no mínimo 50 centímetros é quadrados, é a área para se plantar. Nós temos que analisar calçadas com fiação, calçadas sem fiação. Então existe espécies adequadas para cada tipo de calçada. Pode ser que ela venha assim a erguer um concreto, né? Porque ela vai crescer. Ela tem uma necessidade, é um ser vivo e ela vai chegar na fase adulta dela. As pessoas, elas vão, por falta de informação, cortam essa árvore para plantar outra ou muitas vezes nem plantar. Ai, danificou minha calçada, vou tirar essa árvore daqui. Não, faça uma reforma da sua calçada. É fácil. E existe poda de raiz também, sendo feita corretamente por um profissional da área que entenda. E é muito fácil encontrar, pessoal, esse tipo de problema aqui pelas ruas da cidade. É só você sair da sua casa e começar a observar que você vai ver um monte de problema que realmente tem. Bom, em nota, a prefeitura disse que não faz fiscalização específica em casos de árvores em calçadas. As multas aplicadas se dão em casos de má conservação ou entulho que atrapalha o pedestre. Do começo do ano até agora, 245 moradores foram multados.